Boa tarde mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos anos de 1962 a 1965, houve uma grande mudança na igreja. A maioria de vocês ainda não era viva. Em um livro, dizia, Conselho Vaticano II, conteúdo, que a igreja tinha que mudar. E mudou. Ensinou a pregar, a falar, a ter conceitos diferentes, atitudes diferentes, porque o mundo queria desafiar, e a igreja aceitou o desafio. Tivemos vários papas depois disso, mas se hoje celebramos diferente, cantamos diferente. Temos grandes cantores jovens, pregadores jovens. se hoje existe uma nova profecia entre os leigos, e também entre os padres, foi porque aquele concílio disse que nós tínhamos que mudar. esse livro devia ser lido mais vezes, para saber o que aconteceu há mais ou menos 50, 60 anos atrás. E muitos pensadores de outras religiões beberam também dessa fonte, e hoje existe até dicionários dos intérpretes da fé, de outras religiões, que também pensam conosco. Pois é, vocês pediram, os amigos, que eu falasse sobre isto. Escolhi o texto, palestrante, cantor, ou profeta. E acrescentei ou profeta, e não e profeta. Eu digo porquê. Nestes 52 anos de ministério sacerdotal, que eu tenho vivido, já fui enquadrado com dezenas de rótulos. Essa tarde, pediram que eu discorresse sobre isto na catequese desta liturgia. Afinal, o que eu já experimentei neste meio século de sacerdócio, muitos de vocês experimentam agora, como padres, leigos, leigas. estão esta semana conversando sobre isso. Quem fala ou canta sobre Jesus diante de uma câmera ou de um microfone, está se expondo. Os olhos estão voltados para esta pessoa. Quer queiramos, quer não queiramos, somos todos dados em espetáculo ao mundo. e somos ou seremos retulados por quem nos vê ou nos ouve. Não dá para ser padre, leigo, cantor, instrumentista, leitor e não querer ser olhado. Esperam que digamos o que queremos ouvir, o que eles querem ouvir, mas nem sempre é possível satisfazer a todos os telespectadores ou ouvintes. Jesus e os apóstolos também tinham suas profecias, suas palavras, suas palestras e sermões e eles ofereciam isso a quem quisesse ouvir, mas não podia forçar ninguém. Em João, capítulo 6, versos 64 a 67, Jesus respeitou quem não queria mais ouvi-lo. Deixou-os ir. Logo em seguida, Jesus deixou livres os seus discípulos. Se querem ir, podem. Poderiam ir embora dele, se quisessem. E Pedro, sempre Pedro, perguntou a quem iriam se deixassem de seguir Jesus. E Pedro ficou e os discípulos ficaram. Então, eu penso nos sermões, catequeses, nas canções, nos palcos que vocês ocupam, e penso também no cultíssimo padre Antônio Vieira, famoso jesuíta, que pregou em meados de 1640. Naquele tempo, o sermão da quaresma também, como agora, ele lembrava como se pode e como se deve pregar, naquele tempo ele não falou de cantar, mas hoje podemos dizer, e com que conteúdos e que auditório. Foi uma coisa tão profunda que hoje se estuda nas comunicações de todas as religiões. O que é um cantor? O que é um comunicador? O que é usar um microfone e uma câmera? é profecia ou não é? O assunto que me foi dado, eu penso que se presta a vocês no dia de hoje e outros ouvintes aqui presentes. Trata-se da pregação como palestra, como canção religiosa, como liturgia e na mesma esteira como possível profecia. Possível. Porque nem toda pregação exige uma canção. Poderíamos ter feito essa missa sem nenhuma canção e seria missa do mesmo jeito. Nem todo pregador tem o dom de cantar. Por mais desafiador que seja um pregador, ela é um bom pregador. A canção não faz um bom pregador. Nem todo cantor tem o dom de pregar. Há grandes cantores que não conseguem pregar bem. É outro dom que ele tem. Nem todo precador ou cantor ou compositor é profeta. Você pode ser cantor, compositor, e a igreja não o considera profeta. Não é um chamado seu. Nem todos os profetas cantavam. A Bíblia fala de poucos. E não consta que Jesus fosse cantor, nem compositor. Não consta que os apóstolos fossem cantores. então não era essencial na pregação cantar. Não, não era. E não é. Pregar é uma coisa, isso todos somos chamados. Cantar é outra, nem todos somos chamados. Profetizar é ainda outra coisa, nem todos somos chamados a profetizar naquela hora e naquele lugar. profetas nós somos. Mas depende do lugar onde vamos e quem nos chama. Não posso subir num palco e dizer agora vou profetizar. Não é bem assim. Tem que haver um chamado. Se o que eu canto não é profético, ainda assim será uma catequese e uma canção religiosa, mas não será como profecia. Isso a igreja tem o direito de dizer. Um é o dom de pregar. Nós temos esse dom. Inclusive vocês leigos, depende de onde estão. Outro é o dom de cantar. Alguns têm esse dom, outros não têm. Outros têm o dom de profetizar. Se a igreja pedir, faça isso. Mas não sou eu que decide dizer que o que eu faço é profecia. Não posso fazer isso. Eu não posso me proclamar profeta. Se fizer isso, é melhor descer do palco. Deus é que vai dizer isso e a igreja. pode ser pregação e até canção, mas profecia é outra coisa. Há dons diferentes que nem sempre estão no mesmo coração, porque é Deus quem chama para isso, para isso, para isso. Por isso, quem acha que canta bem, toca bem, prega bem, está servindo o Senhor e a causa do reino, mas nem por isso pode ser considerado profeta. Alguém pode ser profeta por um tempo e depois não atua mais como profeta. Deus pode dizer para ele agora se espere. É decisão do céu do céu e confirmação da igreja. Não são os fãs de um padre ou de um bispo ou de um leigo pregador ou de um cantor escritor que decidirão que há um novo profeta na igreja. Não sou eu que decido, nem a torcida, nem a torcida. É, mas eu atinjo cinquenta mil pessoas na rede social, eu chego a dois milhões. Isto é número, ainda não é profecia. Números não fazem de você um profeta. Convito de Deus, sim. Ordem da igreja, sim. Ah, mas eu tenho dois milhões que me seguem. Isso não te faz um profeta. o outro que talvez tem cinco que te seguem, pode fazer de você um profeta, porque Deus que decide. Foi Jesus quem disse em Mateus 7, 15, 23, Mateus 24, 24, 28, que viriam pseudo profetas, pseudo apóstolos, que fariam prodígios de embasbacar seu público. Mas nem por isso seriam profetas aprovados por Deus. Um pregador, que a igreja chamou, pode se proclamar pregador, sou pregador, a igreja pediu isso de mim. um conferencista ou palestrante ou cantor pode aceitar ser chamado dessa forma, a igreja pediu. Mas um profeta jamais aceitará ser chamado de profeta, eu sou o profeta. também no passado, alguns profetas do Antigo Testamento diziam, eu sou o profeta. Hoje em dia, o Vaticano concedeu, está aí. Hoje em dia, os conceitos de serviço humilde pedem que nenhum ministro ou servidor do Evangelho se apresenta como o profeta. se o fizer perdeu a noção da profecia. Ao menos na igreja católica tem sido assim, a igreja decide não peça a graça de ser profeta. Cantor, sim. Escritor, sim. Pregador, sim. Mas profeta, não. a mãe e dois irmãos boanerges pediram a graça de sentar-se uma à direita e outra à esquerda do reino. Jesus respondeu, isto era coisa do Pai, não de vocês. Há donos que se pode pedir, há outros que humildemente não se pode pedir. mas também não se pode recusar. Jeremias e Paulo jamais pediram sua profecia, nem seu apostolado. Foram escolhidos e não seguiram, não conseguiram dizer não. A graça os atingiu de cheio, mas eles não pediram. Só que também não fugiram. É assim a graça de Deus. Não pedi, mas não fugi. Fugir eu não posso. Pedir, às vezes é o melhor não pedir. Por isso quando eu vejo um cristão dizendo que é profeta, eu me preocupo com ele. Acho que ele não entendeu a Bíblia. uma coisa é quando os outros nos chamam de profeta e outra coisa é quando aceitamos isso como se fosse natural. Não é. O título é dos outros, nunca é nosso. A frase de Jesus deve ecoar constantemente em nossos ouvidos. Somos servos inúteis se nos elogiarmos. O texto de Lucas 17 10 diz assim também vós quando disserdes fizerdes tudo que vos for mandado dizei somos servos inúteis porque fizemos o que deveríamos fazer. Muitos de vocês aqui em outros lugares ouvindo aqui por essa transmissão sabem que são pregadores instrumentistas palestrantes cantores compositores catequistas foram chamados para isso isso é muito bom mas se alguém de vocês foi chamado de profeta puxe a orelha de quem o chamou ou a chamou disse brinque dizendo não faça isso comigo papa também João Paulo segundo santo e francisco também disseram não faça isso comigo mas fizeram se for verdade você vai saber o tamanho dessa cruz se não for também você vai ter que pensar melhor é pedir outros dons fama riqueza sucesso profecia não se procura porque se vierem você vai sentir o peso não peça uma coisa que você não é capaz de levar adiante e a igreja também não vai pedir e se pedir vai dar as graças através da graça de Jesus que é dado a igreja também então oremos nesse encontro que vocês estão fazendo nessa missa para que saibamos distinguir os nossos dons e saber como lidar com eles foi Jesus quem disse que bastam as preocupações de cada dia não peça mais a maioria dentre nós se quer dar conta de cultivar os dons que já recebeu vai pedir mais porque você não dá conta nem do que recebeu correr em busca de mais dons pode ser bonito desde que o vió esteja preparado para a cruz talento tem que ser multiplicado se não sabemos fazer isso trabalhamos bem com os dois ou cinco talentos que recebemos teremos trabalho suficiente com os dons que já recebemos dois cinco talentos perseguir os dez talentos pode ser vaidade é Deus quem distribui pode ter dado para mim dois cinco para o outro dez para o outro mas também vai haver um preço para cada talento só mais e tem que trabalhar o que Deus deu está bom eu vou trabalhar com sinceridade em cima do que eu tenho não vou pedir mais isso é ele que decide e termino dizendo era uma vez um monge da idade média que queria ser um pregador famoso um grande santo ele vivia pedindo dez talentos senhor dá-me dez talentos senhor dá-me dez talentos dois é pouco cinco é pouco eu quero mais quero ser famoso quero chegar a multidões e um monge de trinta anos mais velho que ele aconselhou a este monge que orasse também por uma tonelada tonelada de humildade como assim perguntado porque o velho monge respondeu você pode se tornar famoso e santo e se ficar você vai querer levetar ficar do céu e a terra levitar vai querer ser venerado em vida chamado de santo chamado de o profeta e vai aparecer mais do que os outros monges e diz o velho monge a tonelada de humildade vai ajudar você a continuar com os pés no chão oremos para que Deus nos dê os talentos que ele quer dar e que aprendamos a desenvolver esse talento é não pedir mais do que já temos porque não damos conta do que temos nossa igreja é feita de grandes santos não do tamanho pelo chamado e as vezes a humilde dona de casa que não é conhecida pelo mundo inteiro não é conhecida mas que orou muito para ter um filho padre um grande pregador ela nem pediu isso ou quem sabe um papa ela no céu pode ter mais mérito do que nós porque a santidade não se mede por ibope nem por fama depende do que a gente faz com a fama o que a gente faz com o instrumento com a voz com o microfone com a câmera depende do que fazemos com esse instrumento e com esse talento vocês estão aqui para isso parece-me que vocês estão reunidos para estudar o que é profecia todo mundo tem mas para que quando e por quanto tempo é Deus que decide é Ele que decide eu vou fazer o que Deus quiser por isso que São Francisco dizia Senhor que quereis que eu faça uma das orações mais bonitas de se fazer em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo do Pai do Pai e do I